Povo incrível, encerrei meu detox ontem, fiz 7 dias, não fiz 10 dias. Olha só essa bermuda, lembra que eu já mostrei aqui pra vocês? Que essa bermuda, ela entra, fica encaixadinha, bonitinha, olha só como é que tá. Isso aqui por quê? Não, não fiz progressiva, gente, eu só escovei, pintei e escovei. E eu gosto de fazer meus stories com minhas mudanças de cabelo, pra eu testar depois qual ficou melhor. Então, eu tô testando ele enrolado, testando ele escovado, liso, pra ver como é que eu vou deixar ele depois. É isso, meu povo, eu quis tentar tá com escova, meu cabelo continua enrolado, só escovei. Aqui em cima, ele tá 100% enrolado, né, tá liso agora porque eu fiz escova. Mas aqui tá ele natural dele, né, aqui embaixo tem o resto progressivo, percebe que ele é mais liso, tá vendo? Daqui pra baixo tá progressivo, o resto aqui é enrolado. Mas eu gosto do meu cabelo liso também, gente, e tô gostando do meu cabelo enrolado, não sei. Liso dá menos trabalho, enrolado dá muito trabalho pra manter ele bem alinhadinho. Então, tô pensando, porque como a vida tá corrida, né, mas vamos ver. Mas enfim, é isso aí, deu uma pintada em mim de hoje, pintei com o de chocolate, tô deixando ele mais claro, assim, menos preto. Entendemos, amor? Vocês gostaram? Fala pra mim. Olha só essa bermuda. Lembra que eu já mostrei aqui pra vocês? Que essa bermuda, ela entra, fica encaixadinha, bonitinha. Olha só como é que tá. Isso aqui por quê? E vocês veem que eu treino direto, treino direto. Por isso que eu falo. 5% é treino, dormir bem em água. O resto, gente, é alimentação. Porque eu tô comendo no horário errado. Isso aqui não é gordura, gente. Isso aqui é líquido, líquido. Eu tenho lipidema e lipidema nas pernas. Então, qualquer coisa que eu como fora, eu já fico toda inchada. Se eu não tivesse esse problema, tava de boa. Porque a minha alimentação não tá tão zoada. Mas eu tô me alimentando no horário errado. Não comendo as quantidades que eu preciso comer pra manter meu peso. Então, pra não ter muito, como é que fala, absorção de sódio. Então, gente, não adianta ficar treinando na academia se você não cuida da sua alimentação. Não tem um protocolo ali de alimentação. O horário da sua última alimentação. Eu tenho um protocolo que eu usei para emagrecer 73 quilos. Mantendo massa magra e adquirindo mais massa magra. E eu tenho um protocolo que é o meu dia a dia. Que é pra eu manter o meu peso. Só que eu tô fazendo 10, 20% desse protocolo. Automaticamente, se eu não tomar atitude logo, eu vou começar a engordar. Não é só retenção de líquido. Comendo fora do horário, 11 horas da noite, 10 horas da noite. E por que isso? Porque eu tô no lançamento agora, tá todo mundo corrido na minha vida. E aí, olha só. Só que a maioria das pessoas, elas não têm essa consciência. Elas fazem o quê? Emagrece 10, 20, 30, 40 quilos. Aí tem que focar em outra coisa. Porque você perde até aquela questão da meta, dopamina no seu emagrecimento. No processo do seu emagrecimento. Aí você vai atrás de outro objetivo. E daí você começa a estudar, passar na faculdade, no concurso público. Esquece de você. E aí, daí a pouco, gente, já tá, sabe? Enorme de novo. Engordou tudo de novo. Mas é que, gente, em 8 dias eu já seco de novo. Essa bermuda sobe e vai ficar igual eu tava antes, entendeu? 8 dias. Por isso que eu falo conhecimento. É tudo na vida. Eu aplico meus protocolos em 8 dias. E vocês vão ver essa bermuda subir, barriga murchar e eu seca de novo, né? Aí depois eu só manter. Na verdade, desde o início do ano, que eu não faço nenhum detox. Aliás, eu fiquei, depois do início do ano, eu fiquei gripada. Daí eu fiquei, eu fiquei um mês assim pra academia. Nunca aconteceu isso. Toda vez, depois do ano novo, eu sempre tô treinando. Mas eu fiquei um ano sem treinar, ou quatro semanas sem treinar. Tinha machucado o dedo, enfim. E saindo da alimentação usuária. Não fiz nenhum detox. E não vou fazer agora, nem na próxima semana. Só vou fazer daqui umas duas semanas. Mas vou fazer antes da Páscoa, com certeza. E até lá, eu vou ficar assim, gente. Inchada, retida, entendeu? Mas controlando. Controlando pra não ultrapassar daqui. Porque se ultrapassa daqui, aí quer dizer o quê? O meu peso tá subindo de gordura. Não retenção de líquido, entendeu? A minha proteína acabou. Até pra eu poder fazer as minhas estratégias. Que eu gosto de fazer com a proteína. Né? Como é que fala? Gente, tô sem tempo pra organizar a alimentação, entendeu? Mas, na hora que eu colocar o bambu pra gemer. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nessa época, eu nem treino tanto como eu tô treinando agora. Eu vou treinar menos, né? Porque eu não posso treinar muito. Mas aí vocês vão ver. Baixa essa retenção de líquido. E, nossa, gente. Muito de boa. Muito de boa. Por isso que eu falo. A pessoa fala assim, eu não consigo emagrecer. Eu não consigo. Cara, não. Você não consegue. Não é que você não consegue. Você não quer. Tá vendo aqui, gente? Depois eu mostro pra vocês. Antes e depois. Vou até deixar esses stories gravados. Vou mostrar antes e depois. Saber muda entrando. Cintura afinando. Tudo de boa. Não é que você não precisa do Whey Protein pra fazer esse protocolo que eu uso. Não. Eu uso a proteína normal. Assadinha, ovo. Enfim, proteínas comuns, né? Proteína vegetal e animal. Mas, como minha vida tá super corrida, eu tô com vários projetos, graças a Deus. Uma loucura aqui só. Então, eu tenho o Whey Protein pra me ajudar no protocolo. Gente, é vida. É vida, entendeu? Imagino vocês, daqui, sei lá, um mês, um exemplo. É, um mês mais ou menos. Eu com meus projetos já em andamento, todos eles, porque não é só um. São dois projetos. É uma responsabilidade tanto, né? Andando, fluindo. Aí, eu já tenho feito meu detox. Tô seca de novo. Tô, sabe? Pô, que legal. Agora, o que adiantaria? Eu alcançar os meus objetivos profissionais. Tá tudo certinho lá e tal. Né? Bati minhas metas, meus projetos. E tô enxadona. Tipo, sabe? Estufada. O rostão. Comigo não, filha. Comigo não. Tem que tá tudo alinhado. Gente, pra vocês verem que não é gordura, é retenção de líquido. Observe bem. Se eu pego o protocolo que eu utilizei para emagrecer 73 quilos, 100% natural. Olha como tá meu braço. Olha isso aqui. Olha meu pulo. Se eu pego esse protocolo, gente, eu seco assim, tipo, meu rosto vai ficar, tipo, olha meu rosto. Vai ficar, meu, vai ficar caveira. Meu braço aqui, não sei pra onde que vai. Entendeu? Então, pra vocês verem. Então, o que eu tenho que fazer é um detox para eliminar líquido, não gordura. Por quê? Porque se eu eliminar o corpo, ele não fala assim, ah, eu vou eliminar as pernas e onde eu tenho a epidemia, aí piorou. Lipidemia e difidema. Então, pra vocês verem, é uma questão de consciência. Não adianta você falar, ah, pô, eu tô gorda. Não, eu tenho que baixar aqui líquido. Porque se eu baixar gordura da forma que eu sei baixar, protocolo que eu uso, cara, eu vou perder muita massa muscular. Vou perder massa muscular, gente, é mais difícil ganhar do que eliminar gordura. Então, é só baixar líquido e já tô zerada. E o bom do líquido, gente, é que em oito dias já tô seca de novo. Parece que eu fiz uma lipo, né? Agora, gordura não. Gordura existe todo um processo, né? Eu já falo pra vocês sobre fisiologia da quebra e a queima da gordura. Então, na questão hormonal, como é que é remover essa gordura do corpo? Então, existe... Gente, quando nós engordamos, pensa assim, ó, por isso que eu não engordo mais também, que é uma questão de conscientização. Quando você engorda, o corpo pega a chave e joga lá no fundo do mar. Você vai ter que ir lá buscar. Tá entendendo? O processo metabólico para a remoção da gordura é um processo dolorido. Sem dor, sente dor, dolorido. Pra fazer toda a orquestra hormonal, pra quebrar essa gordura e ela ser oxidada. Existe todo um processo. Pra engordar também, o corpo sofre. Sente dor, só que você não sente dor porque você tá sentindo prazer em comer. Só que pra fazer o reverso, o corpo sente dor e a sua mente no início, no início, sente dor também. Só que depois, gente, os resultados... É maravilha demais. Então, quem tem consciência, emagrece e jamais volta a engordar. Aliás, não só consciência, mas conhecimentos. Conhecimento básico, conhecimentos básicos. E aqui alguém fala assim, ah, eu tenho conhecimento, não sei o que... Não, gente, vai no meu canal. No meu canal eu passo tudo, meu Deus. Desde o início, desde que eu tava pesando 133 quilos. Todo o meu processo, depois tudo que eu aprendi, eu passo tudo no meu canal. Tá lá. Simão, não tá vários, pra quem não sabe. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha só, essa questão de você ter essa consciência, igual eu falei, de você não largar você, né? Porque assim, quando você tá num projeto, num objetivo profissional, você entrega o seu quase 100%. Você fica com 5%, não nem quer se alimentar, fazer esse, esse, outro e... Eu falo o meu caso. Mas, você sabe até o limite que você pode ir, entendeu? Então, eu entreguei, tipo, 95%. Opa, já sei até onde eu posso ir. Pra breca aqui, só vou entregar mais 20, 80 fica aqui pra mim, entendeu? É por isso que eu não engordo mais. Eu não fico entregando, entregando, entregando. E aí, vem uma coisa. Aí, vem uma coisa. A pessoa fala assim, ah, mas eu não consigo por causa do meu filho, por causa do meu esposo. Ah, por causa da minha esposa. Ah, por causa de não sei de que, no meu trabalho. Ah, por causa disso, por causa... Não, você não consegue porque você não quer. Sabe por quê? Falta de amor próprio. Porque quando a pessoa, ela tem amor próprio, vou dizer uma coisa pra você. Ela olha pra ela com carinho, com atenção, sabe? Porque tem responsabilidades a serem cumpridas e você não pode jamais terceirizar isso para outras pessoas, culpando outras pessoas, dando desculpa pra si mesmo. Você dormir bem, tomar água, se alimentar nos horários certos, a quantidade certa, isso é responsabilidade tua. Isso não é porque eu não, porque o meu filho acabei chegando. Não, você sabe o que tinha que fazer, porque não se preparou antes, se organizou antes. Então, não terceirize, jamais terceirize o que é sua responsabilidade de cuidar de você. Entendeu? Pensa nisso. E vou dizer pra vocês, não é fácil quando você está num processo de emagrecimento, igual eu, um desafio tão grande, que era emagrecer 70 quilos. Não é fácil. O processo assim é fácil, é fisiológico, quebra e quebra e quebra e quebra é muito fácil. Só entender e colocar as coisas no lugar é fácil. Mas, o problema é que você vive como se estivesse num spa, só que num ambiente aberto, onde tem várias gordices, onde tem sabotadores externos, internos e externos, pessoas que ficam te oferecendo coisas pra você comer fora do horário. Ah, não, mas só esse pedacinho aqui. Sendo que você tem um protocolo que você tem que seguir ali a risca, pelo menos 80%. Porque os meus protocolos, gente, todos que eu desenvolvi, se seca 80%, eu já falei, a pessoa não emagrece, ela seca. Ela se me enche de ser, gente, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Então, é você ter... Por isso que o protocolo é bom, porque você consegue, sabe? Você sabe o que você tem que fazer. Eu gosto disso, gente. Agora, não é fácil. Realmente não é fácil. Mas é prazeroso quando você vai ver os resultados ali todos os meses, todos os meses, isso vai gerando dopamina e você continua. Hoje, pra mim, é fácil, porque aqui é só oito dias, né? Retenção de líquido, aplico o protocolo e já tô seca de novo, né? Já perdi todos esses líquidos. Mas, eu falo, é... Você está em todo o processo, né? Não é fácil. É você matar um leão por dia. Só que eu vou dizer uma coisa. Você mata um leão por dia. Mas, ó, gente, só de lembrar do passado, não dá a sensação de bem-estar. Libera dopamina. Mas, quando você chega ali, bate na balança, sabe? Vê sua cintura diminuindo, roupa servindo, sabe? Seu rosto já voltando ao normal, porque você acostuma aquele rosto bola. Então, você acha que ele é normal. Não, não é normal, não. Aquele não é só fisionomia. Você perde a sua identidade visual por causa da obesidade, do sobrepeso. E você vai vendo a coisa acontecendo e você fala, agora pode oferecer aqui, porque eu não como. Eu vou seguir o protocolo. Eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir. Ah, gente, vou deixar o link da proteína aqui pra vocês. Na verdade, eu vou ver se chegou. Por que eu tô sem a proteína? Porque quando eu fui comprar, ela tinha esgotado. Tá vendendo pra caramba. Essa proteína é maravilhosa da Hype. Da Hype, que é a linha Hype. Eu vou deixar o link depois pra vocês, mas primeiro eu vou ver se chegou, porque eu acho que não tinha chegado ainda, entendeu? E aí, quem quiser... Observe, quem comprar algum produto de suplementação no meu link, eu mando os protocolos pra vocês, baseado no objetivo de vocês. É emagrecimento? É ganho de massa magra? É detox? Vocês falam. Simone, manda um e-mail pra mim. Pode mandar um e-mail pra mim. Simone, eu comprei a proteína, tá assim, assim, assada. Ou o chá, ou o Lusit. Me manda o protocolo. Se vocês falam. Eu tenho um... Ah, o Lusit também acabou, gente. Acabou tudo. Me manda o protocolo pra eu usar junto com o Lusit. Ou me manda o protocolo pra eu usar junto com a proteína, entendeu? Eu tenho tudo redondinho pra vocês. Só pra alinhar aqui, porque eu falo tanto, 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 que aí você fala, cadê a proteína, entendeu? É isso. Gente, e não é que a bendita proteína chegou e tá com desconto de 21%? Meu Deus do céu! Obrigado, Senhor! Vou deixar o link aqui, tá? É, pra vocês saberem também do Lusit, entra na bio do meu Instagram. Aqui eu vou deixar só o link da proteína. Mas aí vocês entram lá, na minha bio do Instagram, e lá tá... Gente, eu vou passar esse vídeo no YouTube. Então, quem quiser, o link vai estar na descrição, tá, gente? Alguns comentários, alguma coisa assim. Aqui, agora, eu vou deixar no Instagram, eu vou deixar só o link da proteína. Mas os outros links, vocês encontram na minha bio do Instagram, nos outros produtos, e também no meu canal do YouTube. E lembrando, comprou, manda e-mail que eu mando pra vocês o protocolo. Tá bom, gente? Deixa eu correr. Correr que a vida... Eu não tô conseguindo nem falar. Deixa eu correr que a vida tá louca demais. Gente, mas um aviso pra vocês. Adquirir a proteína, adquirir o chá, ou a proteína no chá, enfim, gente, adquirir algum produto que vai ajudar vocês no processo, no objetivo de vocês, junto com os meus protocolos, junto com os meus protocolos, gente, segue a risca. Não é você pegar o protocolo, colocar na gaveta, sabe? Não colocar fé no que eu tô falando. Gente, pelo amor de Deus, o que eu preciso provar mais pra vocês, que o negócio dá certo? Pelo amor de Deus, olha isso aqui que eu me enrotava. Pelo amor de Deus. Não é fazer aleatoriamente. Se não eu tô falando, ó, faz isso, 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 cara, é que eu já testei exaustivamente no meu próprio corpo, entendeu? Então, aí eu falo, chega lá, eu falo assim, ó, é isso, 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 isso. Aí a pessoa vai, ah, mas eu vou fazer isso aqui, né? Só um pedacinho disso. Ah, só hoje não. Não tomar água. Ah, não, não sei. Só... Cara, então, não vai perder teu tempo, nem meu tempo, nem seu dinheiro. Nem adquire nada. Pelo amor de Deus, porque eu vou ter tempo, gastar tempo pra responder teu e-mail, mandar protocolo pra você, você vai gastar tempo, dinheiro, entendeu? Só faz se você já tem compromisso, entendeu? Gente, eu tô mentindo. Quando eu aplico detox, não faço a lipo ali, não? Que sai líquido e sai sim gordura também. Pouca gordura, porque eu não engordei praticamente. Eu tenho que engordar aqui uns 2, 3 quilos. Mas eu falo, é... Mas é líquido. Mas é líquido. Então, eu vejo em 4 dias, meu peito faz assim, minha barriga faz assim, ó. Sabe? Meu quadril, minhas pernas. Vou mostrar pra vocês, gente. Vou ver se você tem até outros detox aqui. Pra vocês verem que aplicar, não tem erro. Não tem erro. Gente, pelo amor de Deus, eu tô falando de detox. Agora o detoxzinho de peniminar 10 quilos, 5 quilos, 15 quilos. Mas, meu, eu pregi 70 quilos. Então, gente, olha, eu falo com muita propriedade, muita segurança no que eu falo. Gente, e o detox que eu faço, o protocolo que eu sigo, não é aquele negócio de sofrimento, sensação de fome, e ficar, não sei, 800 horas de jejum. Eu nem faço jejum, gente. Faço jejum normal, que a pessoa que dorme, tá sem comer, e ela tá fazendo jejum. Nem faço jejum prolongado. Outra coisa, exercício cai pela metade, 50%. Cara, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E você sobe na balança todo dia, você vê seu peso baixando, baixando, baixando. E olha, mantendo massa magra, hein? Mantendo massa magra, porque é focada em proteínas, proteínas, proteínas ali de qualidade. Então, é... Cara, é muito da hora. Muito da hora. É só vivendo essa experiência pra entender o que eu estou falando. Quem já viveu, sabe do que eu tô falando. Todas as vezes que eu tentei fazer dieta, eu fracassei. Fracassei tanto, que em vez de eu emagrecer, eu consegui até emagrecer 10 quilos. Mas depois, eu engordei muito, muito, muito mais do que 10 quilos.